e rapaziada é já é quase quatro da tarde e eu tô aqui na paraipaba certo junto com Ivan Nilson com Rafael e com João Caça Sub Ceará aconteceu uma coisa e tá acontecendo na verdade tá acontecendo muitas coisas é na pesca sub e muitos acidentes na pesca sub pessoal e esse vídeo é eu não queria gravar esse vídeo pessoal mas eu vou ter que gravar mostrar para vocês a realidade das coisas acontecendo o nosso parceiro João Caça Sub entrou nas 11 horas e até agora ele não apareceu nós estamos bastante preocupado o João o João não o Rafael e o Ivan Nilson foi lá para baixo procurar ele e eu fui para cá procurar ele tô procurando na verdade ele sumiu esse horário de 11 horas pessoal e até agora não apareceu eu tô muito preocupado a gente tá preocupado já saímos da água certo e tô gravando esse vídeo para poder mostrar para vocês e até agora nós não encontramos o pessoal até agora o pessoal até agora o pessoal o menino tá me chamando ali e aí e aí e aí e aí galera o rapaziada olha encontraram ele ó e aí galera ó tá aí o João pessoal e acharam ele agora foi meu Deus meu Deus do céu rapaziada e aí 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 e graças a Deus que não aconteceu nada galera e graças a Deus você que que você que é iniciante na pesca sub isso é muito importante não só para o iniciante mas para quem é profissional exatamente que a gente tem que analisar os riscos que está acontecendo no dia a dia na vida do dos mergulhadores né tão infringindo principalmente aqueles que estão começando agora aqueles que estão iniciando né que são que estão querendo é participar né crescer na pesca sub e isso e isso é a gente tem que ter noção porque a pesca sub não admite erro exatamente pessoal na pesca sub pessoal a pesca sub não admite erro pessoal escute aí preste atenção não admite erro mas por que porque nós estamos vendo casos acontecendo em dias diários é assim na forma de dias diários no dia a dia da pesca sub como a hoje como amanhã como a depois nós estamos vendo os acidentes muitos grandes mergulhadores grande profissional da pesca sub é vindo é a a falecer vinda óbito por causa da pesca sub por causa da da experiência da experiência infligir é o mergulho é a gente vê que vê que que o principalmente o joão para quem está começando agora tá acontecendo muito acidente quem tá começando agora não tem noção não sabe como começar se afoita demais entra nas águas exato excesso de confiança isso mesmo amigo rafael o que o joão fez hoje aqui foi uma cenação certo para mostrar para vocês mergulhador novato começando agora para vocês é usar equipamento de segurança boia é faca com a faca ajuda muito exatamente uma coisa vai lá cortar entendeu o que o joão fez hoje aqui foi uma simulação não foi nada valendo a sério tem só uma simulação a gente fez aqui uma simulação para mostrar para vocês e isso aqui é sério a pesca sub a pesca sub ela séria ela não é brincadeira é um lazer é mas é certo tem que ser levado a sério certo exatamente o joão fez hoje aqui é para mostrar para muita gente e o joão só um o joão como você e eu vou ser doido tem muitos anos de pesca sub o joão tem 19 anos 21 eu tenho 23 anos de mergulho galera eu quero passar para você e o rafael 19 olha aí pessoal aí eu quero falar para eu quero falar o nosso nosso amigo ivanilson 18 anos de mergulho né 18 anos e eu pessoal eu tenho apenas dois anos dois anos de pesca sub de mergulho dois anos pessoal e eu não me acho um mergulhador profissional eu não me acho sabe eu sempre vou na calma com atenção colocando a minha segurança em primeiro lugar pessoal e tá acontecendo muito acidente na pesca sub principalmente que tá começando agora porque tá não procura uma pessoa que já mergulha e está foita e acaba acontecendo acidentes é isso é galera e reforçando reforçando eu como já atingi 23 anos na pesca sub agora em julho agora em julho completou 23 anos que eu pratico a pesca sub a pesca sub para mim foi amor à primeira vista quando eu comecei a iniciar a pesca sub eu iniciei sem experiência mas por que que eu iniciei sem experiência porque eu não tinha um professor para mim dar as dicas como é que se mergulha não tinha um professor para mim falar a respeito como é que eu ia municiar é municiar a arma movimentar a arma que é a forma de 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 por exemplo de de a forma de atirar de de que forma é levar ela levar ela e de que posição era melhor a melhor forma de botar a mascar galera não tinha técnica né que nem o rafael falou aqui é só uma ressalva aqui quando o joão começou e eu comecei a gente não teve instrutor não teve um aval do do veterano para dizer assim e aí agora mais erro e vamos fazer assim é assim desse jeito não deixe tá fazendo desse jeito tá errado desse jeito não a gente começou por conta própria eu comecei da minha forma achando que era certo o joão começou da forma dele achando que era certa a gente vem aprendendo com os erros ao passar do tempo ao longo do tempo a gente vem aprendendo evoluindo hoje tá fácil de você aprender a mergulhar porque tem no YouTube tem um veterano eu ensino tem bastante veteranos tem bastante veteranos na época mas muitos deles muitas pessoas a começar agora não procura essas pessoas é porque porque aí vem acontecer os acidentes quando o João começou ele não teve o instrutor para poder ensinar ele porque porque os veteranos que tinha não queriam repassar os conhecimentos que ele tinha para outra pessoa justamente porque porque o seu ensinar fulano ele vai pegar mais peixe do que eu eu vou ficar sem peixe isso 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 infelizmente existiu bastante entendeu hoje a gente a gente como veterano eu pulgo aqui o Nilson a gente tem capacidade de ensinar um novato porque a gente tem informação a nossa disposição para ensinar entendeu a gente não segura para nós a gente repassa o mais novo pela segurança que está começando agora que está começando agora o Rafael está falando né é que eu sempre digo quando for pescar nunca vá só mas sempre acompanhado com o amigo com os colegas entendeu é o ideal é mais segurança também é a parede é um duplo é isso é duplo não vai só quem vai matar mais peixe mas sempre olhando o parceiro como é que tá se ele tá bem sempre com segurança é sempre com segurança não adianta a gente tá na água vai para um canto do lado para o outro se afoitar sempre que mergulhar é procurar visualizar o parceiro o parceiro tá ali o outro também tem que visualizar para saber a ele tá ali eu tô aqui então vamos para a frente vamos para trás vem mais para perto tá muito longe porque pode ocorrer algum algum imprevisto né se eu não tiver uma faca que o outro tiver vamos supor aqui um exemplo se engaixou no galão e não conseguiu subir mas eu vi no galão muita gente não sabe o que é a rede é a rede de pesca rede de arrasta garçoeira essas coisas é linha com anzol às vezes o pescador vem pescar com anzol engancha quebra aí uma faca dessa ajuda bastante um parceiro às vezes os dois tem que andar que é essencial bastante viu e quando tá começando começar assim pelas beiradas devagarinho com atenção isso e reforçando os meninos galera para vocês é quero repassar aqui um pouco que aconteceu comigo pode falar pode falar que aconteceu comigo na pesca sub por causa de infringir a lei do mergulho é diz achar que sou um profissional e pesca só porque isso é um erro isso é infração do mergulho exatamente porque porque a segurança no mergulho sempre você tem que você tem que fazer é você tá com parceiro você tá com parceiro você tá usando o equipamento é frutuante é frutuante com uma um flutuador com uma um uma boia com uma duas garrafinhas pet é um bodyboard e isso tudo e é barato bodyboard e isso tudo isso tudo é um EPI para salvar sua vida com certeza e e vocês que é novato iniciante mesmo profissional mesmo profissional mesmo que esteja dois anos três anos quatro anos cinco anos ou dez anos de pesca sub galera o mais importante galera o mais importante que o bom o bom mergulhador não é aquele que mata muito peixe o bom mergulhador é aquele que volta para o seco volta para casa quando chega na sua casa os seus filhos a sua esposa a sua família está bem esse é o bom mergulhador porque eu com trinta e três anos de 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 vida já passei por dois momentos difíceis já tive já dois começo de balotrauma tive sangramento é o grande sangramento para os nariz também para a parte da boca também e ânsia de desmaio mas porque porque eu 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 queria atrapassar os limites da pesca sub e aconteceu isso mas graças a Deus eu estou aqui estou aqui por mais meu parceiro Rafael Ivanil sub nosso amigo Ricardo Silva e está aqui nós estamos repassando isso para vocês repassando isso para vocês tenha segurança na pesca sub você quer novato aprenda com carinho tem a prudência tem a prudência né você que hoje tá muito fácil para você para você aprender a pescar com carinho com amor pescar com segurança e não vinha acontecer acidente um acidente porque porque vai 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 causar vai causar lesões é que você pode até deixar de de praticar pesca sub por causa que você infligiu infligiu uma regra do mergulho uma regra do mergulho porque o mergulho ele não admitir erro exatamente hoje está muito fácil né de procurar um profissional né que ele está falando aí na internet ou mesmo uma vez até num lugar onde você mora tem algum profissional tem você pode procurar e um veterano um veterano no mergulho né e perguntar ou então ir junto com ele dar as dicas para você ali pegar mais segurança pegando mais experiência na pesca sub isso aí é que é né que começa a gente começa a pesca sub né exatamente começando com segurança com segurança né sempre nunca ser afoito por isso é que nós estamos repassando esse conhecimento para vocês para vocês terem um pouco de cautela um pouco de segurança cada vez mais né procurar um profissional uma pessoa que entenda exatamente é isso aí é isso aí tem mais um recadão meu amigo joão rapaz pode 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 falar aqui aqui só uma ressalvozinha aqui que eu tava pescando mais o meu amigo joão pode falar na suíte da balança você se lembra né eu tava pescando contigo de parceiro aí eu disse assim joão não tô me sentindo bem eu vou sair boa boa você ficou eu indo por ser que você ficou de olimino foi isso isso que é o parceria essa parceria esse é o duplo que você tem que procurar para você você chegar para o seu parceiro e assim ei não tô me sentindo bem não vou sair tô com uma tontura tô sentindo as coisas vou sair o seu parceiro ele ou ele acompanha de perto dá para você ir se você disser dá mas eu tô tonto ele vai lhe acompanhar mesmo jeito certo é isso galera isso é muito importante isso que o nosso amigo rafael ele falou isso foi a pura é verdade nós como um parceiro já nós usa a nossa parceria já algum tempo já é uma amizade que nós nós conhecemos como nem nós estamos se conhecendo é ricardo silva pela primeira vez é uma honra conhecer ele um grande mergulhador que utiliza bastante a segurança exatamente pessoal bastante a segurança e outra galera quero reforçar para vocês só a respeito de equipamento beleza eu quero falar para vocês uma roupa é muito importante é muito importante uma roupa uma roupa dessa aqui essa roupa aqui ela é é três milímetros sensação térmica é galera com certeza do frio dos galhos né é naturalmente nossa amiga J também vai começar a usar um aí eu tô eu tô com essa roupa aqui só tô aqui tô mostrando essa roupa aqui para vocês é mas não é não é indicado mas por que que não é indicado porque a roupa a roupa você pode você pode você pode vir fazer um mergulho mesmo que seja um mergulho rápido você pode é se se encontrar com o clima diferente né água muito gelada um clima diferente água bastante gelada e você vai fazer aquele mergulho achando que que vai fazer um mergulho com segurança mas não é porque a água gelada ela pode causar hipotemia exatamente é rápido viu e ela pode causar hipotemia e é muito rápido causa uma uma durmência e pode dar câimbra pode dar um apagão de repente e você pode vir é é coisas piores né é é sofrer um acidente isso vem acontecer um acidente gravíssimo no mergulho beleza mas também é também outros outras lesão que causa né a hipotemia né e também você pode você pode também de ser um profissional você pode ser um aprendiz um iniciante e aí a sua carreira é da pesca sub ela pode encerrar naquele momento ali mesmo exatamente tá certo lembrando que você você que vai mergulhar já lembre-se tem uma família esperando em casa isso muito bom e e joão é fala do pessoal que fala o pessoal que tá começando agora que muitas pessoas não sabe pessoal mergulhar com sinusite mergulhar gripado não pode explica não pode mas porque a a gripe a qualização a gripe ela ela é eu tô falando aqui muitas pessoas vão ver este vídeo e também muitos muitas pessoas experientes né com certeza você a você pescar gripado não é bom não é indicado você pescar gripado não pode pescar gripado na verdade né porque a gripe ela ela pode dar um você mergulhar para o trauma sinusal exatamente você mergulhar de uma profundidade de dois metros já sente aquela pressão na cabeça uma uma pressão na cabeça a os seus tipos não vai equalizar vai equalizar aí você vai começar a sangrar pelos ou pelo ouvido ou então pelo nariz sangrar pelo nariz entendeu por isso que não aconselhava a pessoa pescar gripado já também pescar gripado deixe ficar bom andar a gripe primeiro depois você mergulhar depois você voltar a mergulhar e nem porque você chegar a mergulhar três quatro metros gripado você não vai conseguir atualizar vai estourar o tipo vai começar a sangrar entendeu e acontecer outras coisas piores por isso não é aconselhável a pessoa que está iniciando que não conhece vai pescar gripado qualquer jeito com sinusite não pode não pode deixe melhorar ficar bom da gripe depois para voltar a mergulhar exatamente e galera ir falando e falando é em modo geral eu tô falando em modo geral galera vocês que são mergulhadores vocês que são uma uma família da pesca sub é vamos ter humildade no na pesca sub humildade e certo amor pelo esporte que vocês estão 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 praticando e estão iniciando exatamente porque não 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 é tanto você não a demonstrar humildade por exemplo exemplo de você tá mergulhando por exemplo se você é iniciante você tem um mês de mergulho e você não a demonstrar humildade para quem tem cinco meses ou um ano na sua frente porque você só tem um mês de pesca sub porque porque geralmente a humildade vai conseguir vai conseguir você ter uma uma boa vida na pesca sub a humildade vai ter portas abertas para você praticar a pesca sub mais outros mergulhadores com uma como a rafael barros é ivanil sussub como a joão santos da caixa sub ceará e ricardo silva também nego d'água é daniel batistela e aí vai essas portas vai se abrindo com certeza vai se abrindo mas porque por causa humildade a humildade mas porque que a humildade o que que o que que é meu amigo meu amigo joão me explica porque que a humildade faz a humildade ela é uma uma porta aberta mas porque porque ela é uma porta aberta ela é uma porta aberta porque quando eu a demonstrar o meu caráter por o meu amigo rafael por ivanil sussub o que que vai acontecer o que vai acontecer é que o ivanil sussub vai para você chegar lá na cidade e imã macho eu pesquei marro joão santos da caixa sub ceará rapaz o cara é 10 o cara é bacana tem umas dicas impressionante ele ele te ensina a melhor forma de do capturar tilápia ou outro dá um mergulho bem sucedido ou tudo tu dá um mergulho com segurança ele vai dizer mas tu não vai ali não porque ali ali é perigoso ali é muito fundo para ti porque tu é iniciante e isso e isso é a grande humildade beleza para você quer que é iniciante mas também isso serve também para mim por rafael ivanil sussub ricardo porque porque a humildade humildade é um laço é um laço que que ele ele não desata ele só faz mais é unir este laço ele fica mais 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 forte mais forte fortalecido porque você sabe que uma corda de três drogas ela não quebra fácil quebra não ela não quebra e se você tiver só numa corda só num fio ela pode demorar quebrar mas vai chegar um tempo que ela vai ficar desgasta e ela vai ali vai rompendo rompendo um dia ela vai quebrar e essa de três drogas não ela vai criar mais laço e quanto mais pessoas chega para ali ajudar na pesca sub e na humildade essa corda essa aliança ela vai se tornando mais forte beleza e isso para você que é iniciante isso que você que é é profissional já veterano já veterano também isso serve para você beleza e é isso galera Ricardo tá nada galera é isso aí rapaziada é a ideia a ideia desse vídeo foi criada foi criada por mim porque porque muitos inscritos aqui do canal tá me falando Ricardo eu deixei de pedir pescar de anzol para pescar pesca sub através dos teus vídeos Ricardo eu deixei de pescar de tarrafa para poder fazer a pesca sub através dos teus vídeos Ricardo eu deixei de pescar de galão de rede de arrasto através dos teus vídeos através dessas pessoas de você que tá vendo esse vídeo é eu tô vendo que você tá iniciando agora só que você tem que iniciar com segurança e assim eu tenho dois anos de pesca sub graças a Deus até agora nunca aconteceu um acidente comigo nunca aconteceu de eu me enganchar de eu me enroscar alguma coisa porque porque eu tô fazendo a pesca sub com atenção com cuidado para não acontecer essas coisas que nem o nosso amigo Rafael falou eu tenho uma família em casa tem que voltar em casa eu tenho voltar para casa eu tenho uma família voltar com segurança então eu conversando hoje de manhã com com Rafael e com o João antes do Ivan isso chegar nós tava falando justamente sobre isso sobre segurança nós tá falando justamente sobre isso então assim eu vi neles que não tinha ninguém mais adequado para poder fazer esse vídeo sobre segurança para quem tá começando do que eles como também tem outros vários profissionais em no portaleza no Ceará no 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 Piauí no sul do Brasil no centro-oeste do Brasil em Goiás São Paulo Rio mas aqui essa galera tem uma experiência muito grande então eu não vi em outras pessoas é a possibilidade de gravar esse vídeo para mostrar para vocês certo que vocês têm que fazer a pesca sub principalmente tá iniciando agora com segurança rapaziada com segurança que é o mais importante é isso aí galera beleza é isso aí galera obrigado também é isso aí tá certo é isso aí galera aí só mais uma um parecer você pode né pode você pode achar você pode tá achando é você vai pensar você vai pensar umas coisas que você vai analisar você vai achar que que isso isso pode tá certo isso não pode não tá certo mas aí é o seguinte seguinte é isso você analise o que foi reforçado para vocês analisem realmente é é pratique essa pesca que é muito gostosa que é muito maravilhosa é que nem a pesca sub beleza mas você vai você procura o melhor profissional o melhor profissão é o melhor professor de pesca sub aprenda com ele treine com ele faça pergunta faça pergunta não se afoite justamente não se afoite porque o bom profissional não é aquele que que faz mas aquele que pergunta e aprende já tá mais e mais ser profissional que nem o profissional é isso aí beleza e é isso vai lá procure um professor de mergulho que ele vai vai lhe dizer a melhor forma de você mergulhar e a melhor forma de você aprimorar a pineia seu tempo debaixo d'água seu tempo debaixo d'água e justamente você que é iniciante que o profissional tem uma segurança para você e ele vai lhe mostrar qual é a melhor segurança da pesca sub para vocês beleza é isso aí é isso aí rapaziada ó e aproveitando esse momento aqui galera para poder agradecer os novos inscritos certo rapaziada muito obrigado seja bem-vindo ao canal e nosso parceiro João também tem um canal é João caça sub né João João caça sub ceará rapaziada eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso parceiro João certo o Rafael não tem canal mas a ideia foi dele foi foi Rafael participo com ele também sempre tá junto e vou deixar também aqui o na descrição o o link do canal do nosso parceiro Ivan Nilson Ivan Nilson sub Moreira quem que não conhece Cicaba né certo rapaziada que tá começando agora rapaziada mas logo logo vai estar estourado aí viu é Deus quiser e nós precisa de vocês nós só cresce através de vocês beleza e não se esqueça ó se inscreva lá no canal Nordeste pesca sub tá certo é assim ó cara bacana é isso aí rapaziada deixa o like lá compartilha os vídeos dele também tá certo valeu rapaziada e agora vou mostrar a pescaria de hoje galera olha olha a pescaria dos homens ó cadê eu Rafael vamos lá vamos lá Rafael pega aí Rafael Rafael aqui a pescaria do nosso amigo Rafaelzão aí ó eita porra isso aí a do nosso amigo Ivan Nilson e e aí João me ajuda aqui João me ajuda aqui João é grande o tucunaré tá pesado tira aí tirou olha rapaziada se der um pau não dá muito 400 gramas 30 gramas né 30 gramas 400 dá com fato e tudo a areia com o ferro aqui né galera mas vocês não sabem como é gostoso ele bem torradinho rapaz bom demais é isso rapaziada deixa o like se inscreva no canal daquela força o nosso parceiro João caça sub o nosso parceiro nosso parceiro Ivanil submoreira agora vamos tratar os peixes rapaziada e valeu até o próximo vídeo galera não se esqueça aí dos recados das dicas importantes que eles deixaram para vocês beleza rapaziada e até o próximo vídeo galera e amanhã amanhã é oстрой da internet é o spra początku que ele encontra remרת amanhã é o détesto é o nordeste é o brasil rapaziada e E aí rapaz tua arma é o quê 90 também a 500 mas pode possui né 90 Ahahahah! Vai levar o teu? Vai levar? Deixa ele que eu vou passar ali pra comprar uma diária, deixa logo eu não mexo em ti É, tem uma boa e ficaria